Música Música Aleluia, quando você é fascista Você está profetizando Evangelhos para mim É todo mundo, aleluia Asi, 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 Asi Asi, 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 prophetiza Prophetiza agora, aleluia Asi, 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 Asi Asi, Asi, Asi Hangalasa, Hangalasa E quando é o marido? Música Hangalasa E quando é? Música A Hangalasa E quando é? Música Tima tima, tima batemалã Famba, babar do barbuco de paz Famba, babar do barbuco de paz Todo mundo, levando seus braços e profetiza aos quatro corpos do mundo. Assim, 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 mais uma vez. Assim, assim, mais uma vez, a na rua é todo mundo. Assim, 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 a na rua é mais uma vez. Assim, assim. Assim, assim, agora, Senhor Jesus, estamos começando a enviar-se o lugar. Agora, dança para o Senhor. Vamos ver as camadas dançadas dos jovens. Chê, chê, chê Aí, bó Aí, bó Aleluia Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Assim, assim Aleluia Hago na minha coluna aqui Assim Assim Tira, 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 tira Chê, chê, chê Hago na minha coluna aqui Aleluia 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 Triller, chê, chê Triller, chê Voice over Malmoco, 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 Malmoco Así slate Assim, assim, assim Aí, vamos Assim, assim, assim Aí, assim, assim Aí, aí Aí, aí E, 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 E E, 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 E E, 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 E Dina, 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 Dina Rau, Rau E, E, E O que? Ejê, 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 ejê Lançam para o teu Deus, aleluia 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 Amém 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 Amém